Primeiramente, ministro Paulo Pimenta, é ridículo essa sua jaqueta que você usa, da onde eu venho, para quem trabalha, faltou na sua lista de mentiras acrescentar. É mentira que Luiz Inácio Lula da Silva é uma das almas mais honestas do Brasil. Faltou na tua lista aí de mentiras. E eu lamento chegar nesse parlamento e ver alguém olhar para essa jaqueta e dizer essa jaqueta é patética. É uma vergonha para o Brasil o senhor usar essa jaqueta. Deputado, eu teria vergonha de dizer o que o senhor disse. O senhor é uma vergonha para essa casa, para o seu estado e para o Brasil. Primeiro que eu não disse que essa jaqueta é uma vergonha. Eu disse que é uma vergonha o senhor usar essa jaqueta. Segundo, o senhor pode me chamar de vergonha. O senhor pode me chamar de vergonha. Olha aqui, ministro, estou olhando para você. Você pode me chamar de vergonha. Pelo menos eu não sou pego com o dinheiro na cueca. Pelo menos eu não faço rachadinha. Você disse que é uma vergonha esse parlamento. É uma vergonha mesmo. Parlamentar com o dinheiro na cueca. Parlamentar com o rachadinha sendo liberado. Na época da Polícia Federal, que eu era integrante, a nossa preocupação era o combate à corrupção e o crime organizado. Não era história de fake news, não. A preocupação sua hoje é fake news. E o crime organizado acabou e a corrupção. Ou vai dizer que o Lula virou honesto. Porque não virou. Então, eu tenho um orgulho de vocês da esquerda me chamarem de vergonha. Mas uma coisa eu te garanto. Se um dia a Polícia Federal bater na minha casa, não vai ter dinheiro da cueca. Não vai ter corrupção. Vai ser pelo aquilo que eu critico. Há ministros do STF que passam pano para vocês. E volto a dizer, não é montanha de votos, não. Quando eu estive em Curitiba, na Operação Lava Jato, que eu fiquei lá seis meses, o teu apelido era montanha. Não por montanha de votos, mas por estar envolvido com o debreche.